Olha o tamanho dessa figueira brava Olha o tamanho da área que as raízes dela abrange e os galhos passam por cima e tudo e nós temos outra menor mas essa aqui é muito grande é a famosa casa que se você morasse perto você tinha vontade de fazer uma casa na árvore e aí e aí e aí Aventureiro mascarado mostrando curiosidades aqui no centro da cidade de Limeira